Salve, salve galera, vamos te despedindo, feliz trabalhador a todos, muita paz, muito amor e muito rock'n'roll. Diretamente das páginas de Monteiro Lovato. Vimos no sítio do pica-pala. 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 Loucura, mente, perdoa, fio, no camarão, pão, renacida e cobram, pão A bebida é coisa que vira, se rave, seu cérebro derrete, toda a vingida, ló, 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 ló Meu pai falava pra ela, nasci na linha, só trepa com carnesinha, mas me era engravidar Eu só feitou, me sustentava, meus neurônios, descobri que estranhei, nem ligo cerveja Aqui lá, só não afilou, a natureza é implacável Você é o cara, nasci, mané, morre, mané, mané Você é o cara, nasci, mané, cresce, mané, morre, mané, mané Hoje é a nossa fé, agora é com você, namorão Eu vim falar, loucura, vem de ver Hoje é o cara, nasci, mané, cresce, mané, morre, mané, morre, mané Se o cara, nasci, mané, cresce, mané, morre, mané Se o cara, nasci, mané, cresce, mané, morre, mané Se o cara, nasci, mané, ele cresce, mané, morre, mané Aí, rapaziada, infelizmente, valeu E aí, rapaziada, infelizmente, valeu